Osvaldo se apresenta, pede o jogo, vai pra cima, olha que passe pro Trelles, tá meio sem ângulo, tentou colocar a bola, a bola vai passando, ó, foi um toque de mão, é pênalti! Cobrança do pênalti, junto com ele todos os corações rubro-negros, na expectativa pra essa cobrança, ele contra o goleiro Rodolfo Abatida, perde a chance e vitória! Que fase do Vitória, o Trelles não bateu bem o pênalti, não bateu, indicou o ponto e o Rodolfo foi bem na bola, a bola acabou batendo.